Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Eu estava fazendo uma reflexão aqui sobre o sacrifício de Jesus, sobre o amor de Ele por nós e refletindo nessa canção aqui, resolvi compartilhar com vocês, tá bom? Ele morreu por nós, entregou o sinal cruz do Calvário por nós, amém? Vamos cantar. Ele não tinha qualquer beleza O majestade pra nos atrair Nada havia em sua aparência Para o desejarmos Mas rejeitado dentre os homens Ainda assim carregou nossas dores O Seu castigo nos traz paz E a esperança não se esvai Mais rejeitado entre os homens Ainda assim carregou nossas dores O Seu castigo nos traz paz E a esperança não se esvai A oferta pela culpa Ele ofereceu Pra satisfazer o Criador Ele morreu Ele morreu pra que a sua luz em nós pudesse brilhar O Filho do amor Se entregou em nosso lugar É o Criador É o Criador É o Criador Que pelos nossos pecados Foi esmagado Sem dizer Uma só palavra Se entregou aos cravos Se entregou aos cravos Derramou a sua vida Até a morte Provando a ira malha Pra nos dar sua doce graça E nos fazer viver 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 Música Lá, lá, lá